O Frederico Coelho vai falar sobre o Hélio. Bom, o Fred é professor de literatura e artes cênicas na PUC, pesquisador, escritor, estruturador, ele se dedica a temas conectados às artes visuais, música e cultura contemporânea. Ele também é autor de livros e antologias, publicados em diversos jornais e revistas. E você fez o seu doutorado, 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 o seu doutorado que ele me deu em uma galera. Ok, bom, é, bem-vindo. Obrigado, Pedro, pelo convite, sempre é muito bom falar no estúdio X. Bom, vou falar sobre a obra da Letícia, um artista plástico para a Carioca, nascido em 1937, falecido em 1980, um artista vinculado no seu começo de trabalho ao que a gente chama no Brasil de momento construtivo da arte brasileira, um segundo momento do modernismo brasileiro, na segunda metade do século XX. Ele surge a partir dos movimentos, primeiro chamados de concreto, e depois a escola carioca específica, que é o neoconcreto, no final dos anos 50. O Helio de Siga sempre foi um artista que tem uma peculiaridade, que ele usou o tempo inteiro um pensamento vinculado a uma ideia de pintura, mas sempre pensando na questão da cor a partir da relação com o tempo e com o espaço, principalmente. Esse é um trabalho do primeiro momento, da obra do Helio, no final dos anos 50, chamado Metasquemas, uma longa série de metasquemas que ele produziu. Ele chegou a produzir mais de 300 metasquemas em dois anos de produção. É uma pintura, e nesses trabalhos, nessas telas do Helio, nessa época, a gente já pode entender um pouco essa relação da cor que ele tinha com o espaço. Os Metasquemas são pinturas que o Helio deixava, de alguma forma, no plano, obviamente, estático e bidimensional da tela, que a cor vibrasse, de alguma forma, e forçasse as bordas da tela, ou da longura, dando uma certa dinâmica, não só para a tela, mas para a composição inteira, em relação à cor. A partir do início dos anos 60, a preocupação central da obra do Helio de Sinha foi como fazer com que a cor saísse do plano bidimensional e passasse para o plano bidimensional. O Helio pensou isso a partir de alguns elementos que, aos poucos, ele foi constituindo o seu trabalho. O primeiro movimento são obras como essas que o Helio chamou de núcleos. Esse é o grande núcleo, ele fazia os grandes núcleos, os núcleos médios e os núcleos pequenos. A ideia do núcleo já era um desdobramento dessa discussão da cor e da sua tridimensionalidade e de como o Helio conseguia constituir um espaço nessa relação da cor. É uma espécie de um falso labirinto, porque é um labirinto cujas paredes são penduradas e que você, para caminhar dentro, obviamente, você consegue ver as partes todas e que trabalha sobre essa questão também que muito interessava ao Helio, que é a questão sensorial de você andar na água através desse labirinto. Depois a gente vai ver o desenvolvimento disso. Isso é uma foto do próprio artista do Helio dentro de um dos seus núcleos montados na sua casa. E eles eram, como vocês podem ver aqui nessa foto, eles eram de montagens bem simples, né? Usavam esse tipo de treliça, pode ser esse o nome, né? Com fios de nylon pendurando essas placas monocromáticas, laranjas ou amarelas ou vermelhas, eram as cores que ele trabalhava nesse momento. E essa é uma foto de um pequeno núcleo, né? Que o Helio pendurava esse tipo de formação e usava espelho de embaixo. Oh meu Deus, quando eu estou fazendo... Eu estou fazendo uma foto, eu acho que é... Eu estou fazendo uma foto, eu acho que é... Oh meu Deus... Muito obrigado... Muito obrigado... O segundo momento do pensamento do Helio com a forma, com essa trismacionalidade, foi quando o Helio passou a trabalhar com esses objetos que ele criou, chamados de pólides. Os pólides eram objetos também, geralmente, monocromáticos, onde você não só tinha agora a relação do caminhar entre as placas de cor, mas você agora podia também mexer na cor, a partir desses compartimentos com pigmentos, tá? O Helio, assim como os núcleos, assim como os métricos, que elas produziam uma série muito grande de pólides, de vários tipos, eu vou mostrar aqui só alguns, onde você tinha sempre essa relação dessas cores com o pigmento, e a espacialização da cor, ele usava cubas de vidro, ele usava caixas, ele usava madeira, ele usava uma série de elementos para espacializar essa cor, de alguma forma, saindo do plano bidimensional e bidimensionalizando essa cor. Aqui é outra forma de pólides, outra construção do Helio. A partir de 1964, acontece um evento na vida do Helio que muda radicalmente a obra de arte dele e a própria trajetória pessoal do Helio. O Helio tinha um amigo, escultor, chamado Amilcar de Castro, que já, em 1964, tinha sido convidado pela escola de samba da Mangueira, não sei se o Pedro vai levar vocês para conhecer a Mangueira, e ele vai visitar esse amigo, Amilcar de Castro, porque ele já trabalhava na escola de samba, montando carros alegóricos, estruturas de ferro e carros alegóricos, e o Helio tem o que a gente pode chamar de um satório, um encontro radical com a escola de samba e com a comunidade da Mangueira, da favela da Mangueira, em 1964. Nós estamos falando daqui de 50 anos atrás, você subir a favela da Mangueira há 50 anos atrás não é subir a favela da Mangueira hoje. Aliás, nem hoje também, é muito simples às vezes, imagina em 54, em 64. Na Mangueira, o Helio, ele entra não só na vida da comunidade, deixando bem claro, para vocês entenderem, o corte radical que foi isso, o Helio é um artista, como eu disse, de matriz construtivista, concreto e não concreto, altamente contextualizado, um cara que, com 18 anos, já sabia falar, que ele ia inglês, francês, altamente, porque ele também ia espanhol, foi autodidato, foi criado pela família dele, nunca estudou escola, foi educado pela família dele, uma família que também, infelizmente, não tem tempo aqui para falar, porque o pai do Helio era um fotógrafo de vanguarda e um cientista, um entomólogo, um especialista em insetos. O meu avô do Helio era um gramático famoso em Rio de Janeiro e um líder anarquista mundialmente conhecido, foi uma formação familiar muito específica, e o Helio foi criado por essa família. Então, quando o Helio chega na Mangueira, o impacto que ele tem com a vida na comunidade, nas palavras do próprio Helio, iniciou na obra dele um processo de desintelectualização do seu trabalho, onde ele começou a ter uma relação mais orgânica, não só com uma ideia de espaço da cidade, porque o Helio sai da Zona Sul, ele morava no Jardim Botânico, onde ele morou no Rio de Janeiro a vida inteira, e passa a frequentar uma área que, hoje em dia, a referência maior da favela da Mangueira, para quem é de fora do Rio, é o Estádio do Maracanã. A Mangueira é uma favela em frente ao Estádio do Maracanã, e tinha, ao lado do Estádio do Maracanã, também uma outra favela, que, hoje em dia, é o lugar onde existe a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, um prédio que, provavelmente, arquitetos nunca vão lá ter nada, não sei, porque eu não sei nem quem fez aqui o prédio da UERJ. O Jardim Botânico, então, tudo bem, deixa isso pra lá, né? Ali era o Morro do Esqueleto, então você tinha o Morro da Mangueira, o Morro do Esqueleto, toda a região de Vila Isabel, então uma área ali bem diferente da Zona Sul-Cariota nos anos 60, e o Helio passa a frequentar esse espaço, e o Helio também se torna passista, ou seja, participante da Escola de Samba da Mangueira, alguém que frequenta a escola e se torna um membro ativo da Escola de Samba, que vai impactar o trabalho de um dia bem breve. Nessas andanças do Helio pela cidade, ele passa a fotografar algumas situações, como essas, que é uma espécie de arranjo de algum morador de rua, em frente ao Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, que são, né, isso aqui também é uma coisa que o Helio vê na rua e fotografa, o amigo dele, que é o Jackson Ribeiro, nessa época, aqui, se eu não me engano, é o muro da linha de trem e de metrô que segue perto da Praça da Bandeira, perto da Mangueira, e um desses arranjos aqui também que ele fotografa, isso tudo o Helio começa a pensar uma forma de lidar com essas, não sei como dizer exatamente isso, com essas construções populares que ele via espalhadas pela cidade de Rio de Janeiro. Óbvio que o maior encontro que ele poderia ter com isso era na própria favela da Bandeira, onde ele passa a frequentar as construções que no Rio de Janeiro, na época, se chamava de barracões, tá, que eram casas construídas com materiais bem fundamentais, né, madeira, zinco, papelão, plástico e tudo mais que foi se encontrado só um tempo depois que a alvenaria e tudo isso começou a ser usado nas favelas nessa época, mas era bem precário. Eu postei essas imagens porque o próprio Helio diz que estas três imagens que nós acabamos de ver são a origem de uma obra central pra esse momento da trajetória do Helio, que são os parangolés. Os parangolés, palavra que não tem tradução, não tem invenção, uma gíria, cai obra da época, espécie de o que que tá rolando, qual é a conversa, né, qual é o parangolé, o tipo de gíria usada, são esses tipos de capas em que o Helio chega talvez em seu momento maior dessa ideia de tirar a cor do plano bidimensional e jogar a cor para o espaço. E nada melhor nesse momento que ter essa fusão entre o uso da cor nessas superfícies, nessas capas, e o próprio corpo como suporte da obra, tá. Isso tinha relação da presença do Helio na escola de samba, do impacto que o samba enquanto dança, e não apenas enquanto rítmica, mas principalmente enquanto dança, causou na vida da Lucica, e ele cria os parangolés para serem usados. Essa aqui é uma foto da época, da Longueira, são amigos do Helio, esse aqui é o Nilce da Longueira, que era um passista amigo do Helio, essa aqui é a senhora Ninhinha Xochoba, que era outra passista da Longueira, que o Helio fez essas capas pensando nesse tipo de corpo, nesse tipo de uso. Óbvio que depois, como tudo, né, na obra de arte, o Helio desenvolveu outros parangolés em outras situações, e até hoje existe um problema quando os parangolés são exibidos lá fora, que eles ficam muito engessados na lógica de que pra você usar o parangolé você tem que saber sambar, você tem que saber dançar, porque não se trata efetivamente de um fato, de uma verdade, digamos assim. Após esse momento que parangolé e da Mangueira, o Helio continua desenvolvendo uma série de construções, onde ele ainda está pensando a questão da espacialização da cor e da relação dessa cor com o espectador da obra de arte. O Helio desenvolve mais uma série de trabalhos que ele chama de penetráveis. Os penetráveis eram ou cabins, ou labirintos, geralmente com paredes monocromáticas ou de duas cores bem fortes, amarelo e vermelho, laranja e amarelo, onde você não só agora entrava na cor, como podia ficar circundado por ela. Talvez o penetrável mais famoso que o Helio, talvez não, o penetrável mais famoso que o Helio produziu na sua obra foi o penetrável chamado Tropicalia. Tropicalia foi produzido em 1966 para 67 para a exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Museu de Arte Moderna foi o mesmo lugar que em 1965, em 1965, quando o Helio finalmente foi mostrar para o público os seus parangolés, quando ele levou a população da Mangueira, ou seja, negros e pobres, ou só não pela maioria, para frequentarem pela primeira vez o museu, não apenas como público, mas como participante da obra, por exemplo que o País, o Museu de Arte Moderna proibiu a entrada não só do Helio, como de todos os que estavam usando os parangolés e o Helio acabou fazendo a, aspas, exposição fora do MAM, tirando todo mundo do museu e foi um evento marcante na história de arte do Brasil na segunda metade do século XX. Nesse segundo momento dos seus penetrávels, o Tropicalia, é o penetrável onde o Helio começou a explorar dois aspectos muito importantes dessa época para o seu trabalho e para a sua relação com o pensamento de espaço. O Helio começa a pensar basicamente que a relação da arte com o público tinha que passar por uma palavra que geralmente o intelectual odeia, que é o lazer. A arte não tinha que ser apenas um lugar de reflexão crítica ou de produção teórica, mas também um lugar de como viver juntos. Esse era o pensamento central no obra do Helio. Então ele criou uma categoria para dar conta desse tipo de pensamento chamado Crer Lazer que em inglês ele traduziu como Crer Leisure é assim que ele traduziu. E o outro pensamento é a ideia de arte ambiental. O artista como um propositor de ambientes e não apenas de obras. A Tropicália era um penetrável um labirinto usando materiais muito comuns nas favelas, muitos críticos de arte gostam de ler a Tropicália com uma espécie de metonímia, de síntese do que era um andar na favela onde você teve que o tempo inteiro fazer uma espécie de caminhada labiríntica entre pequenos pecos e pequenas ruelas. A Tropicália era um é isso aqui, era um pequeno penetrado onde você entrava fazer uma espécie de caminhada em curva, digamos assim, um zigue-zague até você chegar no final que era um aparelho de televisão ligado. Também não cabe a gente ficar fazendo a crítica da obra que esse era o tipo de proposta do Hélio nesse momento e do que ele pensava para sair da relação extremamente conceitual na época das artes visuais para uma nova relação com o público. Vale também ressaltar uma das principais interlocutoras do Hélio de Ciclo nesse momento é também a artista carioca Alicia Clark que nesse momento está com uma exposição grande no Mônio de Nova Iorque. Alicia Clark também foi uma artista dessa geração que colocou a arquitetura como algo central no seu pensamento nesse momento propondo obras como Casulo O Corpo e a Casa fazendo maquetes e uma série de outras elementos que o Hélio conversava muito com ela. em 1969 o Hélio Ciclo foi convidado para montar uma exposição grande numa galeria de Londres que é a White Chapel foi a única exposição individual do Hélio em vida de obra completa dele foi a única que ele fez em vida na White Chapel o Hélio viu a possibilidade de implementar a sua ideia de arte ambiental de cremazer dessa montagem de todos esses elementos que ele veio trabalhando no final dos anos 50 e na primeira metade dos anos 60 o nome que ele dá para essa exposição é mais uma conta do que cara montada o nome que o Hélio dá para essa exposição em Londres é um nome sintomático para quem está pensando no espaço desse jeito que é Éden o Hélio monta no Éden em Londres uma série de penetráveis uma série de parangonéis de capas expõe seus bólides e usa como vocês podem ver nas fotos que eu vou mostrar agora materiais ainda vinculados a essa espécie de não sei de vocabulário popular digamos assim essa imagem aqui essa obra aqui que a gente vai ver bastante daqui a pouco tá que é uma espécie de uma de uma uma espécie não é uma campo tá você entra aqui já viu as fotos o Hélio passou a chamar seguiu sua imagem da exposição também vocês imaginem que foi uma exposição dessa em Londres em 1969 tá para a crítica de arte de Londres da época a exposição causou um impacto porque ela era bem fora dos quadros o tipo de arte que se esperava naquele momento de um artista que vinha de uma matriz construtivista na América Latina tá o Hélio chega com isso lá quase com uma exposição ligada muito mais à contracultura do que ao constitutivismo aqui vocês podem ver os parangolés estruturados na época você foi te usá-los tranquilamente hoje em dia infelizmente esses parangolés talvez não existam mais porque o acervo que o acervo que o acervo teve um acervo de cinco anos atrás sofreu um incêndio brutal que acabou com boa parte do seu acervo infelizmente aqui a gente vê outras apropriações para ele fazer isso aqui que parece são botes também que ele chamava tá e aqui mais um penetrado um madeirinho feito com areia palha pedra brita né tinha esses compartimentos que você entrava com essas cortinas onde aqui dentro podiam ter livros estopa espuma mais uma foto de um lindo garoto saindo todas essas fotos tá são importantes porque ele passa o ano inteiro de 69 em Londres né 69 é o ano que a ditadura militar brasileira começa num momento mais pesado porque o AI-5 o ato institucional número 5 é publicado em 13 de dezembro de 68 o Hélio viaja pra Londres de navio dois dias antes do ato institucional senão provavelmente isso teria sido preso no Brasil porque seus parceiros foram presos meus músicos tropicalistas Caetano Veloso e o Hélio ele passa quando ele volta ao Brasil ele passa a pensar a obra dele muito em cima desse tipo tá de proposta mas ele já estava preparando uma nova saída ele queria sair de novo do Brasil e ele consegue em 1970 uma bolsa da fundação Guggenheim pra ficar dois anos trabalhando em Nova York faz uma imagem da exposição você vê que ele fez várias camas dessas tá em 1970 ainda quando eles já estavam se preparando pra ir pra Nova York ocorre uma exposição no Loma que foi famosa na época chamada da Information Nessa exposição o Hélio é convidado junto com outros três artistas brasileiros os únicos brasileiros eram o Hélio de Sica Silvio Merelles vamos lá Arthur Omar que é português mas a gente vota no Brasil também e o Guilherme Vaz um artista que trabalha com a arte sonora e o Hélio resolveu expor na Information os seus ninhos causou grande impacto na época porque numa exposição chamada Information onde o tema era justamente o início de uma relação das artes visuais com a tecnologia e a comunicação da época o Hélio veio com essa contra-proposta de algum tipo de comunicação que eram os ninhos o lugar onde você entrava para ficar tranquilo descansado ficar fora do fluxo digamos assim de uma exposição para os mais jovens os ninhos do Hélio na exposição segundo ele fez muito sucesso essa aqui é da exposição de Edmondes essa aqui é outra foto das minhas por que isso aí por que eu estou explorando tanto essas imagens dos ninhos quando o Hélio veio morar em Nova Iorque em 1971 ele primeiro mora num apartamento na 2nd Avenue ali no East Village entre a 4ª e a 5ª 4ª e 5ª o Hélio resolve o seguinte ele chega em Nova Iorque ele tinha que fazer um projeto porque ele tinha a bolsa reivindicação do Guenheim ele tinha que executar uma obra e ele propõe uma obra muito ambiciosa para a época que era um labirinto mais um penetrado gigantesco simplesmente para ser instalado no centro-opal a gente está com a de nós em 71 o nome do labirinto era subterrânea tropicária prójigas esse era o nome do labirinto que o Hélio deu na época não pôde ser executado porque custava incríveis 30 mil dólares 30 mil dólares nos dias você está um quadrado na meta extrema do Hélio e você paga 30 mil dólares o Hélio não conseguiu levantar esse dinheiro o Guggenheim não quis botar esse dinheiro na obra do Hélio o Hélio não fez esse trabalho que depois se desdobrou em outro trabalho ele foi morar nesse apartamento na Seconébrio e ele resolveu que a sua própria casa ia se tornar uma grande instalação meio como alguns outros artistas fizeram em vanguardas modernas europeias o Hélio transformou seu apartamento na Seconébrio em um grande minho ele fez várias daquelas camas vários minhos vários compartimentos onde quem ia morar na casa dele em Nova York não faltaram pessoas morando na casa dele em Nova York nos anos 70 cada um tinha o seu próprio ninho como vocês podem ver dá pra ver? dá pra entender? como ele montava isso? o próprio ninho dele o nome desse apartamento ele se chamava de Babylon Mest é o nome do apartamento o Hélio dava nome pra tudo ele classificava tudo o próprio apartamento ele tinha um nome de obra que era o Babylon Mest traz uma foto dele no apartamento dele no nome do Lava York manada esse período do Hélio em Nova York é o que eu acredito que ele acaba se afastando não só da reflexão dele em relação a pintura e a cor ao espaço só na própria relação institucional dele com a produção de obras o Hélio fica em Nova York entre 1971 e 1977 ele não vai absolutamente a lugar nenhum ele fica seis anos em Nova York sem sair de Nova York tá em Nova York que ele é que ele tem um processo externo de produção ele começa a fazer um processo interno de produção e o Hélio passa a se interessar por outras coisas que pra ele tudo era vinculado à obra dele mas ele começa a exercer um novo vocabulário ele passa a trabalhar com muitos artistas daquela época o cinema apesar da gente não ter terminado nenhum filme ele começou vários o Hélio passa a trabalhar com literatura ele produz ao longo do período de Nova York uma série de textos poemas e um projeto extenso de livro que ele também não termina e ele faz além de várias outras obras ele faz entrevistas gravar usar o nome de obra a Hélio Tapes mas as principais obras que ele produz em Nova York foram as Cosmococas em parceria por Levin de Almeida que são séries de filmes frames de slides que vão dirigindo usando a polcarina como elemento digamos pictórico e não apenas como elemento cultural do uso etc e tal esse aqui se eu não me engano já é o segundo apartamento dele na Gay Street no Grant Village essa é uma foto dele vocês viram que ele estava numa saúde ótima nessa época em Nova York o Hélio teve uma série de problemas pessoais em Nova York ele tinha uma bolsa de dois anos da Gay Street se ele ficou lá até 77 quer dizer que ele ficou cinco anos sem bolsa em Nova York a Nova York dos anos 70 pra quem conhece tá longe de ser a Nova York de hoje em dia ou do Rodolfo Juliano era uma nova York pesada o Hélio sempre foi um cara então ele era gay ele sempre foi um cara que buscou um tipo de vida estética e sexual na borda na fronteira vinculada ao que a gente chama na época da marginalidade em Nova York não foi diferente o Hélio frequentava as vizinhanças dos Pontos do Quenhos frequentava o Halley e obviamente acabou abusando um pouco do uso da cocaína acabou numa situação específica pessoal mas que ele era tão era um cara tão tão poderoso digamos assim na relação dele com a sobra que ele incorporava o uso de drogas dele como produto tinha uma frase que ia dizer que se o Maçã do Chão podia jogar chadrez porque eu não posso usar cocaína é uma frase clássica da noticina para justificar o uso dele de cocaína e não é à toa que hoje em dia talvez as obras mais famosas do Hélio nessa época sejam as Cosmopocas que ficaram de certa forma no final das contas ele não era tão louco assim para isso isso aqui é uma foto dele em cima do prédio dele era o Luiz Villas não é muito pequeno infelizmente mas isso aqui é a maquete do que seria o Subterrâneo Tropicana Project para esses dois laminhos que ele está lá no Central Park também é interessante contar que o Hélio ele é contemporâneo em Nova York de um outro artista muito importante para essa discussão da arquitetura que é o Gordon Mata-Clarke ele era um cara que estava interessado no trabalho do Gordon Mata-Clarke mas isso também nunca ficou explícito em nenhum tipo de contato mais mais produtivo entre os dois bom quando o Hélio volta para o Brasil em 77 para 78 ele resolve retomar a produção de penetráveis dele ele começa a trabalhar ele não tinha nenhum dinheiro ele tinha que trabalhar numa escala muito pequena do ponto de vista da produção de ateliê dele o ateliê do Hélio era basicamente isso aqui que vocês estão vendo num apartamento no Lebon e o Hélio começa a pensar uma série de penetráveis que infelizmente ele não vai ver montados em vida o Hélio volta para o Brasil em janeiro de dezembro de 87 e morre em março de 80 muitos de penetráveis que ele volta esses últimos dois anos dele no Rio de Janeiro só foram montados há pouco tempo atrás na exposição Museu do Hélio que circulou em bastante cidades no Brasil mas o Hélio retoma com toda a força o pensamento dessa relação com o espaço com a construção que passa a ser um serve da obra do Hélio ele deixa de lado a produção de textos ele deixa de lado o cinema ele deixa de lado tudo isso e volta a investir num tipo de trabalho que se vocês veem esses penetráveis montados hoje em dia é um tipo de escala bem interessante que ele queria trabalhar vocês veem aqui da exposição dos anos 60 para esse penetrávio planejado no final dos anos 70 apesar de você ter uma sofisticada no acabamento e ainda tem uma certa manutenção desse tipo de material que ele gostava de trabalhar que talvez seja um risquício talvez não ele dizia isso uma das coisas que mais fizeram impacto nele quando ele subia a mangueira para a mangueira era a sensação de andar descalço e botar o pé na terra isso era um arte que impactava muito ele era um artista que buscava também em seus trabalhos alguns de seus trabalhos uma forma de você ativar uma multissensorialidade da obra ele não se contentava apenas com a questão visual tinha a questão do toque óbvio que não dá para a gente ver aqui mas em várias obras tinha a questão do cheiro tinha som tinha uma série de elementos que o Hélio estava interessado naquele momento esse é um outro projeto do Hélio do final da vida dele se eu não me engano isso foi montado com certeza acho que foi na exposição do museu você que tem um penetrado do Hélio bem grande montado dessa época no museu do açude é o mesmo que está montado no rotinho com uma escala imensa alguns artistas que eram amigos do Hélio contemporâneos do Hélio dizem que esses penetrados montados com o Hélio já morto talvez obedeçam as calas ao pé da lida que o Hélio fosse vivo quando ele visse como ia ser a execução ele mudasse as calas não importa mais isso são todas maquetes que ele fazia nessa época e também infelizmente as maquetes provavelmente queimaram-se todas isso é uma foto vamos chamar já temia do Hélio da casa do Hélio né eu achei interessante trazer pra vocês pra vocês verem como que era o cara basicamente que imagina os trabalhos de arquitetura eu vi que tem que vender maquete é isso era essa você vê que o Hélio não tinha mais pintura o Hélio não tem obra o Hélio não tem nada o trabalho do Hélio nesse momento era basicamente montar maquetes pensar esses penetrados nessas ocupações de espaço no final da vida o Hélio começou a procurar o poder público vamos dizer assim os governos para propor projetos de ocupação de praças ele quase consegue fazer isso num projeto que obviamente não aconteceu em São Paulo que é ser um parque construído no Tietê no Rio Tietê que é um rio desde essa letra já bastante poluído em São Paulo chegaram a prefeitura de São Paulo chegou a convidar o Hélio o Hélio fez o projeto mandou mas isso não aconteceu o Hélio começou a escrever no plano da vida sobre os penetrados pensando na função deles como obra para espaço público por isso que eu acho que esses fios que ele vai costurando ao longo da trajetória são importantes pensar uma arte enquanto produção de espaço ambiental pensar a questão do lazer e do viver junto como algo que a arte tem que propor chegar a essas séries de construções de penetrados de labirintos de espaços onde você podia estar junto e chegar no final propondo talvez que isso fosse uma arte pública de ocupação nos espaços da cidade esse talvez seja o último ou os penúltimos trabalhos do Hélio chamado Topological Ready Made onde ele basicamente pegava essas placas de cor e fazia planos só colocando essa placa nesses lugares que ele ia fotografando o final do trabalho do Hélio o final a gente fala o final infelizmente porque ele morreu de um herrano foi uma morte inesperada ele morreu por 43 anos tem uma frase numa entrevista que ele deu quando ele voltou ao Brasil que perguntaram para ele para ele fazer um balanço da obra dele porque ele começou muito cedo muito cedo ele tinha 17 anos quando ele começou a expor e participar do debate da arte brasileira perguntaram para ele para ele fazer esse balanço ele falou olha eu prefiro não fazer balanço nenhum porque em outras palavras ele falou prefiro não fazer balanço nenhum porque tudo que eu fiz até agora foi o prólogo do meu trabalho estou começando agora e ele morreu isso não é uma piada mas é verdade e certamente você vê todo o trabalho do Hélio nesse momento caminhando para esse tipo de pensamento eu estou com isso porque eu tenho certeza que o senhor tivesse ficado vivo e tem acontecido uma coisa muito interessante o Hélio primeiro que havia algo que na arte brasileira para ele ia ser a morte que era a chamada o retorno da pintura a geração seguinte ele disse que foi a geração 80 a geração que retoma a pintura como meio central como suporte central da produção das artes visóricas principalmente no Rio de Janeiro mas no Brasil todo o Hélio falava que a pintura tinha morrido em 1962 ele não acreditava mais na pintura apesar de dizer eternamente que ele era pintor mas ele não precisava mais pintar para ser pintor então o Hélio não só ia tensionar muito o campo da arte brasileira naquele momento por causa da consagração que teve obviamente para as instituições e para um certo momento do mercado inicial da arte brasileira naquela época das pinturas mas ele também estava propondo já uma série de situações que a gente vem discutir depois se eu não me engano com mais intensidade no Brasil nos anos 90 que é a relação entre arte e cidade a ocupação da arte no espaço urbano no espaço público o Hélio já estava pensando nisso há algum tempo só não tinha a mente para executar e nem tinha digamos assim relações naquele momento para poder propor nada mais contundente então só para fechar o Hélio é um artista que apesar de não ser muito lido do ponto de vista dessa relação com o espaço ele ficou engessado numa certa leitura que faz da relação dele com a mangueira com a favela da mangueira as pessoas lêem muito principalmente no exterior não mudando hoje em dia mas as pessoas lêem muito obra do Hélio de Ciclo como se ele fosse basicamente alguém que tinha traduzido para as artes visuais uma arquitetura da favela e não é bem disso que se trata o Hélio não traduziu ou implementou nas artes visuais o padrão favela digamos assim já que a gente fala tanto de padrão no Rio de Janeiro o padrão favela foi isso que ele fez o que ele propôs foi incorporar os elementos construtivos naquele artista construtivo que existia na arquitetura das comunidades das favelas como potência e não como nada exótico o Hélio nunca trabalhou com esse tipo de arquitetura como componente exótico nunca trabalhou com esse tipo de material que te retirou das construções da favela como algo para mostrar o quão o Brasil tinha de natural ou de natureza ao contrário o Hélio buscou nisso uma forma eficiente de produzir a sua obra uma forma contundente de dar conta do recado digamos assim quando a gente fala no Brasil de conseguir produzir com rapidez e na escala que ele gostaria aquele tipo de exposição por exemplo como o Éder ele começa a perceber a proposta dele que era muito mais interessante a vida em comunidade como existia no Morro da Mangueira numa escola de samba do que a vida dos meios das artes visuais ou dos intelectuais que existiam no Rio de Janeiro daquele momento então só para ficar um pouco no final nessa ideia porque muitas vezes a obra do Éder é traduzida ou é entre aspas divulgada como algo que representa o olhar da favela do Rio de Janeiro sobre o mundo é bem mais complexo que isso e é bem mais potente do que isso não tirando obviamente a potência também que existe nas construções e nas testes que vem de uma questão toda de favela da comunidade do Rio de Janeiro Obrigado 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 Fantástico Eu queria fazer um comentário porque a gente está se contando desse tema da varanda né essa condição ambívida da varanda de doméstico de público etc e tal e um aspecto interessante do elemento varanda é que o elemento varanda ele é um espaço não programado ele é um espaço num certo sentido do ócio a Renata até gostou uma figura de bebê dos músicos nem deitados na varanda depois da cesta e o ócio enfim a gente tem até uma expressão em português que fala do ócio criativo né que é que deixar as ideias correrem a partir do ato de não produzir nada ou de não fazer nada e você falou da obra do Criar Lazer e dessa tentativa enfim dessa tentativa não dessa incorporação da ideia de lazer dentro da obra de arte e aí eu queria eu acho interessante esse paralelo da gente ver esse elemento enfim quando a arquitetura ela se torna cada vez mais especializada né cada vez ela se torna mais um ela deve produzir uma performance né uma demanda de performance esse espaço esse espaço que é um espaço que similarmente ele produz um lugar que não é muito claro né e e e quando também a gente vê ele ir para o espaço da cidade que é um espaço onde de alguma maneira o confrontamento dessa vida urbana é um espaço que produz possibilidades além daquelas possibilidades que são possibilidades programadas no dia a dia né é eu acho que é acho que a questão dentro era o seguinte né existia naquele momento principalmente na arte brasileira uma situação larga que os artistas destacavam que quando você se relacionava de alguma forma com a instituição museu né a galeria era algo muito muito pecado naquela época no Brasil uma galeria de museus ou você buscava outra forma de produzir o seu trabalho onde se relacionar com o sistema da arte da época o Hélio foi um cara que por ter essa trajetória vamos usar aqui essa expressão por fora né o Hélio foi um cara que quando subiu uma carangueira realmente abriu mão de uma série de facilidades de relações que existiam na vida da zona sul carioca e pagou por isso no bom e no mau sentido eu acho que ele começou a olhar a cidade como não como uma continuidade para ter uma zona sul assim a cidade tem uma continuidade a própria Renata que a gente tem essa orna a gente tem a lagoa a orna e o Hélio começou a ver a cidade por um outro ângulo e começou a perceber que a cidade o Hélio começou que a cidade era completamente desprovida de qualquer tipo de espaço de encontro por exemplo qual era o grande espaço de encontro da favela da magueira era a quadra da escola em vários outros bairros eu pensei no seu fundo do Rio que você tinha a praça onde o tempo eram esvaziadas completamente etc e tal eu acho que o Hélio foi um cara que pensou muito essa situação de como utilizar o espaço principalmente que é uma questão que teve uma Bienal em 2006 em São Paulo a Bienal do Brasil de São Paulo da Alicete Lanhada que o nome da Bienal era Como Viver Junto que é uma frase do livro do Ronald Barra e etc e tal o Hélio pensava isso naquela época Como Viver Junto porque a cidade de Rio de Janeiro não propunha nada os moradores da magueira não viviam junto com a cidade eu não estou dizendo que ele fez o trabalho dele pensando nisso mas a ideia do Crê-lazer a ideia da arte enquanto espaço que propõe o ambiente esse tipo de exposição não, tudo bem tudo bem tudo bem esse tipo de exposição como o Hélio que ele montava um grande ambiente onde você onde crianças adultos velhos podiam interagir se sentiam bem você não demandava um aparato intelectual prévio para viver a experiência outra palavra fundamental o Hélio o Hélio é um cara que tem o lema experimentar de experimental viver a experiência viver o sensorial da obra então acho que ele pensou muito esses penetráveis se fosse na época possível implementar isso em praça ele pensou muito nesse sentido de você construir espaços urbanos onde descontinuasse o tempo onde reinventasse uma certa opção de viver junto naquele espaço não sei se a varanda cheguei a esse ponto achei linda a fala da Renata que eu não sabia dessa história da varanda mas ao mesmo tempo ela mostrou muito que a varanda é um lugar incrível hoje no Rio de Janeiro que é onde a gente mora porque a água fecha quer beber mas não quer sujar uma coisa meio esquizofrênica a varanda contemporânea mas eu não sei o Hélio ele você vê a minha cara o Hélio veio a vida inteira de uma casa na casa que pegou fogo a cena dele que a gente é varanda uma casa voltada pela lagoa sem varanda mas a casa dele não causou nenhum impacto no pensamento de casa mais do que os barracos da lagueira que ele visitou e das outras favelas que ele viveu não sei eu só pensando assim que tipo de relação com a arquitetura ele tirou para a obra dele não era um cara de pensamento arquitetônico mas ele era um cara que conseguia pensar o tempo inteiro a questão do espaço e eu acho que a questão de espaço quando você prepara uma favela nos anos 60 no Rio de Janeiro ela deu uma força muito grande porque você vê que as pessoas são obrigadas naquela época a viver junto o sol vive junto o corpo vive junto o cheiro da comida vive junto tudo fica junto é simpático que a escola de santa teve na obra do Hélio é simpático que a esse tipo que eu estou falando é um tipo de exposição que você tem as pessoas assim totalmente eu acho que tem um pouco daí essa eu não sei quando você me chama para falar do Hélio comparado mas eu não tenho esse meu eu falei assim cara não sei muito como nós a própria ideia de varanda não é explorada só como uma varanda um elemento de arquitetura como esse espaço de um dia como algo que está entre algo que está entre o público doméstico entre o dentro fora entre a arquitetura a natureza como um espaço impreciso e de certa maneira aberto a possibilidade por conta dessa imprecisão e aí como a gente consegue pegar esse mote e consegue expandir esse mote para outras situações e para outras escalas acho que é um pouco por isso que eu acho que a obra dele tem que formar porque ela cria diversos outros espaços de relação não é nem de relação de possíveis relações porque essas relações não estão estabelecidas são experiências possíveis mas esses dois são ótimos realmente acho que é uma obra que busca muito esses espaços de permeabilidade entre dentro e fora entre o público privado é um trabalho que está sempre buscando essas zonas aí meio de encontro e desencontro da cidade de sólido e dinossórdio vamos lá pessoal vamos lá eu me pergunto eu me pergunto mas eu disse que você usa o nome de ambiente ou ambiente é isso é um elio ou algo o que? o 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 Um ano depois, depois de informação, MoMA e Emiliano Paz fez uma exposição em Itali, Itali New Domestic Landscape, em 1932, e ele pediu todos os arquitetos de Itali para desenvolver em Itali, para desenvolver em Itali, em Itali. Então eu estava se perguntando um pouco sobre o que vai ser diferente, pois o ambiente não é apenas apenas em espaço, a space would relate probably to more geometric kind of geometric of a certain area while environment has some implications in terms of atmosphere other tax qualities maybe so I would like to know more if ever try to clarify the concept because in architecture it was really important just a year later all these people, all the radicals coming from Italy, that are obsessed and they refuse to talk about their work as spaces or buildings and they call them environment so I think this is key can I speak in Portuguese? yes, sure, sure dentro dessa proposta você falou onde o aspecto sensorial fosse mais forte que o aspecto espacial tanto que nessa nessa exibição no Éden eu acho que esse título é chave pra proposta dele que é de 69 ou seja, um espaço vamos usar essa expressão um pouco forte de pureza de volta a uma certa origem se eu é que tem um pouco disso voltar a uma origem onde a gente mantém essa carga de de camadas essas camadas todas de leitura complexa já do espaço e da vida e do ambiente onde ele está propondo exatamente isso onde ele está propondo um tipo de um outro tipo de vida dentro de uma obra de arte uma espécie de lay back digamos assim ele está querendo algo que você desacelere algo que você entre e viva uma experiência única acho que vem muito da ideia de ambiente a ideia de ambiente de arte ambiental é você entrar num novo ambiente tá que tire você do ambiente anterior que você estava a rua, por exemplo você está andando na rua e entra nessa galeria e é interessante o que você falou porque realmente essa relação dele de arte ambiental não vem de uma de uma discussão dele com a arquitetura mesmo vem de uma discussão dele com a força que a presença do corpo começou a ter na obra dele da sensação sensorial nesse sentido e de como constituir um espaço onde essa série de obras que ele estava produzindo para você deitar para você ouvir para você tocar para você passar tivessem no mesmo aí sim no mesmo espaço produzindo esse ambiente muito específico que ele estava propondo naquele momento por isso que eu fico toda vez que eu deixo pregar de um borrachado mas alguém mais faz alguma pergunta não? então também vou assumir que vocês foram super claros muito obrigado valeu obrigado muito obrigado Obrigada.